Olá amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O jornalista Demetrio Magnoli, da Globo News, comentou a possível indicação do ministro Flávio Dino para a vaga no Supremo Tribunal Federal a ser aberta com a aposentadoria de Rosa Weber. Segundo ele, trata-se de uma indicação de um político e não de um jurista. Por isso, seria uma avacalhação do direito presidencial. Confira. Essa ideia da indicação do Flávio Dino é uma avacalhação, né? Vamos falar, claro. É a primeira vez na história recente que um político... Flávio Dino um dia foi juiz, mas isso aí faz parte da biografia oculta dele. Flávio Dino é um político. Ele fez toda uma carreira de liderança política. É a primeira vez que um político é indicado, ou será indicado nessa hipótese, para o Supremo Tribunal Federal. A Constituição... Eu sei que está fora da moda falar em lei, Constituição e tal, mas a Constituição fala que o requisito para a indicação de um ministro do Supremo é o notável saber jurídico. Estou citando entre aspas. Flávio Dino não tem isso. Ele pode ter outras qualidades políticas, etc. Um dia ele foi juiz, mas ele é um político. Então, é uma avacalhação essa ideia e tende a abrir caminho para uma avacalhação completa em indicações do Supremo, porque está cheio de políticos que têm um diploma de advogado, que um dia foram juízes, foram promotores, etc., mas são políticos. E que, a partir desse precedente, passam a poder ser indicados normalmente para o Supremo Tribunal Federal. Me parece que as indicações de Lula, a começar por Zanin, que não tem nenhum notável saber jurídico, é o advogado pessoal dele, e agora, se for o caso da indicação de Flávio Dino, tendem a tornar letra morta o que está escrito na Constituição. Eu acho isso grave, mas eu acho que eu devo ser a única pessoa no país que acha isso grave. Significa dizer que nem mesmo os camaradas da Globo conseguem mais segurar as críticas em relação ao boquerroto presidencial. Indicar políticos para o Supremo é o fim da picada. Lula discursou na Organização das Nações Unidas. Como sempre, a imprensa camarada do Brasil disse que seu pronunciamento teria sido bastante aplaudido, até contaram sete vezes. Na verdade, os aplausos vieram de uma pequena claque, composta pela primeira-dama Janja Lula, pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, presidente da Câmara, Arthur Lira, e outros funcionários do suposto presidente da República. Também pudera. No seu pronunciamento, ele contradisse seu próprio desastroso governo. Os líderes mundiais o ignoraram solenemente. Nesta quarta-feira, o boquerroto Lula deve se encontrar com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e com o presidente americano, Joe Biden. Outra contradição em relação aos seus pronunciamentos. Em Cuba, no final de semana, ele atacou severamente o governo dos Estados Unidos. Nesta terça-feira, 19 de setembro, participei do evento Direitos dos Trabalhadores em Educação Pessoas com Deficiência, promovido pela Seccional Piauiense da Ordem dos Advogados do Brasil, em Teresina. Na oportunidade, entrevistei a presidente do Sinti, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação, a professora Paulina Almeida. Oportunidade em que ela fez duas sérias denúncias em relação ao governador Rafael Fonteles, do PP. Confira. Vamos conversar com a presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação, aqui no estado do Piauí, e saber dela como é que está o andamento das relações, governo do estado, funcionalismo público, sobre a bandeira na área da educação. Olha, boa tarde. Nós temos buscado audiência com o governador do estado, tendo em vista que ele publicou no Twitter a questão da valorização dos profissionais de educação e da educação como um todo. No entanto, nós estamos no mês de setembro e até agora nós não tivemos a felicidade de encontrar com o governador do estado. Tivemos por três vezes conversando com o secretário de educação, o senhor Washington Bandeira, mas mesmo assim não houve a valorização devida aos profissionais de educação. Não houve obediência à lei 11.738 de 2008. Então, são muitas demandas, nós estamos lutando, além da valorização pelo concurso público, querendo discutir com o governo, com o secretário, a questão da implementação das escolas de tempo integral, que nós somos favoráveis à escola integral, mas nós não concordamos com a implementação de 100%, porque nós obedecemos o que diz o Plano Estadual de Educação e o Plano Nacional de Educação, que foi construído pela classe trabalhadora, pelo executivo e pelo legislativo. Seria uma implantação a toque de caixa, a concepção do CIT? Seria uma implantação, sim, a toque de caixa, sem fazer o mapeamento da verdadeira realidade das escolas, dos trabalhadores, das famílias, dos estudantes. Porque nós entendemos que não tem condições de implementar em 100%, porque muitos trabalhadores, sendo professores ou funcionários, não têm condições, porque eles têm outras esferas que trabalham, a esfera municipal, a esfera privada, além da esfera estadual. E tem estudantes também do ensino médio que não podem, porque eles trabalham como menores aprendizes, sem falar da infraestrutura da escola, que tem escolas boas, outras razoáveis e outras péssimas. Então, precisaria fazer um reestruturamento de forma geral. Com relação a essa questão que está sendo discutida hoje aqui na UAB, a inclusão dos trabalhadores na educação pública, pessoas com deficiência de Estado, Nós somos, nós do Sinti Piauí, trabalhamos de forma inclusiva, nós somos favoráveis aos direitos humanos e é uma pauta que nós do Sinti Piauí, inclusive, temos uma secretaria que trata dessa questão das pessoas com deficiência. E praticamente nós somos o único sindicato nessa região que a gente conhece e um dos poucos a nível nacional que tem essa secretaria. Agora é bem difícil, porque a gente não vê essa preocupação, esse tratamento de priorizar esse público. A gente não vê as escolas com essa preocupação. Mas nós estamos aqui, vamos continuar na luta, somos resistência e vamos continuar batendo nessa tecla o respeito às pessoas com deficiência. Presidente, um tema sensível é a questão dos precatórios do FUNDEF. Como é que passa essa questão? Sim. O governo do Piauí recebeu, alguns anos atrás, R$ 1.652.000.000.000. E, na verdade, ele gastou ao bel prazer, dizendo que é com infraestrutura de escolas e tal. E, ultimamente, nós temos uma ação jurídica tramitando a respeito desses R$ 1.652.000.000.000, que não foi repassado os 60% para a categoria. Aí, ultimamente, o governo federal anterior, ele parcelou os precatórios que teriam dos estados e municípios. Então, o Piauí tinha uma média de R$ 500.000.000.000.000.000.000, vieram já duas parcelas. Foram repassadas para a categoria, não é? E agora estamos esperando... Mas aquele volume maior, que é de R$ 1.600.000.000.000, esse ainda não? Não, não veio. Não chegou aos professores? Não chegou. Aquele volume maior, que é a expectativa dos trabalhadores, que realmente a gente teria condição de fazer alguma coisa, não chegou ao bolso do trabalhador. Mas nós temos uma ação tramitando na justiça. Temos esperança, mas até agora isso já rola de quatro a cinco anos. E até agora não temos o deferimento que deveria. E o governo apenas... Uma parte desse recurso teria sido aplicado naquele programa PROAJA, que é o programa de alfabetização. É verdade. Como é que o Sinti tratou e trata essa questão? O PROAJA, nós fizemos também uma denúncia a respeito desse programa PROAJA, que, na verdade, pelo que nós pesquisamos, foi um programa de enganação do estado piauiense. A gente sabe que, depois desse programa, nós tivemos aí os índices de analfabetismo, foi o maior do país. Piorados, né? É, foram piorados. Então, a gente vê que foi um programa de enganação. E esse recurso nosso, o precatório, os 60%, foi uma grande parte já para esse programa, que nada fez pelo povo piauiense. Muito obrigado, presidente. Por nada. Nós estamos à disposição sempre. Obrigada. Valeu, Sinti. Lembre-se de deixar o gostei e comentar o nosso vídeo. Obrigado e vamos adiante. Tony Rodrigues, Além da Notícia.